Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Para quem não me conhece, meu nome é Lene Cruz. E hoje, pessoal, a gente vai estar trazendo... A gente não, eu vou estar trazendo uma aula para vocês bem legal, que é a aula desse veado bebê, tá, pessoal? Esse veadinho aqui, eu já tinha o gráfico dele há muito tempo, e até através dele eu fui adaptando outros bichinhos. É... Mas eu não tinha feito ele ainda. Então, esses dias, olhando aqui no Face, eu vi que tem um vídeo de uma chinesa, ou japonesa, não sei, dele. Então, como eu tinha o gráfico, eu fiz ele porque a cor no gráfico é rosa, não é laranjinha, tá? Então, ela fez laranja, aí eu peguei a ideia dela e achei que ele ficou muito lindo, tá, pessoal? Eu só mudei as perninhas, ó, eu fiz bem igual o gráfico mesmo. Olha só, olha, ele é muito fofinho e ele para quase de pé, pessoal, ó, ele para de pezinho. Claro que aqui vocês não vão conseguir ver, né, porque a câmera tá pra cima. Mas, enfim, é uma aulinha que eu pretendo fazer o mais fácil possível. É legal de fazer, ele não é trabalhoso, tá? Ele leva enchimento na cabeça e também no corpinho, tá, pessoal? E eu pretendo dividir ele em duas ou até três partes, tá bom? É... Nessa parte, um, vamos pelo menos fazer a cabecinha dele, tá? Para nós estar fazendo esse veado, a gente vai precisar, pessoal, de bolinhas laranjas número 4, bolinhas brancas número 4, bolinhas pretas número 4, uma bolinha número 6 para o focinho, duas bolinhas número 8 aqui para os olhos, tá bom? O resto é laranja, preto e branco, fio de nylon 035 ou 040, e uma argola grossa para chaveiro, caso vocês queiram fazer para chaveiro. O meu, pessoal, eu vou botar ele para chaveiro depois, mas ele dá para fazer de enfeite, ele fica bem bonitinho para enfeite, tá bom? Se vocês quiserem botar um lacinho aqui no pescoço, botar uns sininhos, dá para fazer ele para Natal também, tá, pessoal? Então, já vai deixando o like aqui no vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, ajude a compartilhar e também ative o sininho de notificações, porque até agora, mês que vem, eu tenho uma aula muito maravilhosa para vocês, que eu vou estar trazendo aqui no canal, tá bom? Pessoal, então vocês vão cortar um pedaço de nylon generoso. Eu não posso pegar muito grande, porque senão fica muito difícil para mim ensinar para vocês, tá? Eu não consigo, demora muito para mim estar mexendo o nylon. Mas nesse pedaço gigante de nylon, nós vamos colocar o total de 7 bolinhas laranjas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e vamos transpassar a última. Ó, junta as pontinhas e desce. Vai ficar o módulo de 7, tá, pessoal? O módulozinho de 7. O fio da esquerda, a gente vai colocar o total, ó, sempre junta as pontinhas e desce para ver se está certinho. Esquerda, a gente vai colocar quatro bolinhas laranjas, e vamos transpassar a última, tá? Que vai ficar o módulo de 5. O fio da direita, a gente vai andar uma bolinha laranja, tá, pessoal? Esquerda, a gente vai colocar três laranjas, e vamos transpassar a última. Ó, módulo de 5. O fio da direita, a gente vai andar uma laranja, tá, pessoal? Esquerda, fio da esquerda, a gente vai colocar três laranjas, transpassar a última, tá? Que vai formar o módulo de 5. Ó, módulo de 5. Agora, pessoal, vocês vão repetir três vezes esse passo, tá? Direita anda uma laranja, esquerda coloca a 13, transpassa a última. Ó, pessoal, depois que vocês repetiram, vai ficar assim, certo? Agora, o fio da minha mão direita, a gente vai andar duas bolinhas laranjas, pra encerrar essa primeira carreira, tá? O fio da minha mão esquerda, a gente vai colocar duas bolinhas laranjas, e vamos transpassar a última, que vai ficar o módulo de 5, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai tá iniciando, então, a segunda carreira, tá bom? O fio da minha mão esquerda, a gente vai colocar três bolinhas laranjas, ó. Uma, duas, três, e vamos transpassar a última. Vai ficar o módulo de 4, tá? O fio da direita, a gente vai andar uma laranja. Esquerda, vamos colocar duas, e transpassar a última. Vai ficar o módulo de 4, ó. Módulo de 4, tá, pessoal? Agora, o fio da direita, a gente vai andar... Nós vamos andar o total de uma bolinha laranja. Opa, puxei o meu aqui. Uma laranja. Esquerda, pessoal, a gente vai colocar três bolinhas laranjas. E vamos transpassar a última, que vai ficar o módulo de 5, tá, pessoal? O fio da direita, a gente vai andar uma bolinha laranja. A esquerda, a esquerda, a gente vai colocar duas laranjas. Transpassar a última, certo? Módulo de 4 agora, ó. Módulo de 4. Direita, a gente vai andar uma laranja, tá? Esquerda, vamos colocar duas laranjas. Transpassar a última. Ó, pessoal, módulo de 4. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, módulozinho de... Módulo de 4, tá? O fio da minha mão direita agora, a gente vai andar uma bolinha laranja. Tá? Uma laranja. Esquerda, a gente vai colocar três bolinhas laranjas. Transpassar a última. Ó, módulo de 5. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha laranja. Tá? Esquerda, vamos colocar duas laranjas. Transpassar a última. Ó, módulo de 4 agora. O fio da direita, a gente vai andar uma bolinha laranja. Tá? Esquerda, vamos colocar duas bolinhas laranjas. Transpassar a última. Tá, pessoal? Ó, módulo de 4. O fio da direita, a gente vai andar uma bolinha laranja agora. Certo? Esquerda, a gente vai colocar três laranjas. Três laranjas. E transpassar a última. Que vai ficar o módulo de 5, tá? Agora, pessoal, deixa eu ver se é o módulo de 5. Tá. Agora, o fio da direita, a gente vai andar uma laranja. Seguinte. Tá? Esquerda, vamos colocar duas. Transpassar a última. Ó, módulo de 4. O fio da direita, a gente vai andar uma laranja. Tá? Esquerda, colocar duas. Transpassar a última. Módulo de 4. De novo. Ó. Direita, a gente vai andar uma laranja. Esquerda, colocar três laranjas. Transpassar a última. Ó. Módulo de 5. Fio da minha mão. Direita, agora, a gente vai andar uma laranja. Esquerda. Esquerda, vamos colocar duas. Transpassar a última. Ó. Módulo de 4. Para encerrar essa segunda carreira, o fio da direita, vai andar duas laranjas. Tá, pessoal? Esquerda, a gente vai colocar uma bolinha laranja. E vamos transpassar. Ó. Aqui, gente, a gente encerrou, então, a nossa segunda carreira. Agora, pessoal, nós vamos fazer aí a nossa terceira carreira, tá? A gente fez a primeira, a segunda, agora a terceira. Esquerda, a gente vai colocar três laranjas e transpassar a última. Módulo de 4. Direita, a gente vai andar uma laranja. Tá? Esquerda, vamos colocar duas laranjas. Transpassar a última. Ó. Módulo de 4 de novo, tá? O fio da minha mão direita, agora, a gente vai andar uma laranja. Certo? Esquerda, a gente vai colocar duas bolinhas brancas. E vamos transpassar a última bolinha branca. Que vai formar o módulo de 4. Tá, pessoal? O fio da minha mão direita, agora, a gente vai andar uma laranja, tá? Esquerda, a gente vai colocar duas laranjas. Duas laranjas, não. Duas brancas. E vamos transpassar a última branca. Que vai ficar assim, ó. O módulo de 4, tá? O fio da minha mão direita, agora, a gente vai andar uma laranja. Certo? Esquerda, pessoal, a gente vai colocar uma bolinha branca e uma laranja. E vamos transpassar essa bolinha laranja. Que vai formar um módulo de 4. Um módulozinho de 4. O fio da direita, a gente vai andar uma laranja. Tá? Esquerda, vamos colocar duas laranjas. Transpassar a última. Ó. Módulo de 4. Agora, pessoal, vocês vão estar repetindo esse passo. Vocês vão contar aí comigo, ó. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze vezes. Tá? Fio da direita, anda uma laranja. Esquerda, coloca duas bolinhas. Não, pessoal. Não podemos repetir tudo isso. Esqueci. Ó. Nós vamos repetir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove vezes, tá, pessoal? Nove vezes só que a gente vai tá repetindo. Tá? Então, vocês vão andar o fio da direita por uma laranja. Esquerda, vão colocar duas laranjas. Transpassar a última, tá? O total de nove vezes. Então, pessoal. Ó. Depois que a gente repetiu nove vezes, aqui vai ficar todo o módulo de quatro, tá? Agora, o fio da direita, a gente vai andar uma laranja. Esquerda, vamos colocar duas bolinhas brancas. E vamos transpassar a última, tá? Que vai formar um módulo de quatro. O fio da direita, a gente vai andar uma laranja. Esquerda, vamos colocar duas bolinhas brancas. E vamos transpassar a última, tá? Duas brancas, transpassa a última. Ó. Módulo de quatro. Pra nós encerrar essa terceira carreira, o fio da minha mão direita, a gente vai andar duas bolinhas laranjas, tá? A esquerda, pessoal, a gente vai colocar uma bolinha branca. E vamos transpassar essa bolinha branca. E agora, então, pessoal, a gente encerrou aqui a terceira carreira, tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui a quarta carreira, tá? A quarta carreira pra nós tá fazendo os olhos dele agora, tá? Deixa só eu analisar aqui. Pera aí, então, pessoal. Ó o que a gente vai fazer aqui. O fio da nossa mão esquerda vai voltar, no caso, vai andar uma bolinha branca aqui, tá? O fio vai ficar nessas duas bolinhas brancas aqui, tá? E aqui na esquerda, a gente vai tá colocando, pessoal, uma bolinha branca, certo? Uma bolinha preta, oito milímetros. E uma bolinha branca. E vamos transpassar essa bolinha branca. Que vai ficar o módulo de cinco. Opa, bate aqui. Módulo de cinco, tá, pessoal? O fio da direita, a gente vai andar uma bolinha laranja, certo? A esquerda, a gente vai colocar duas bolinhas brancas. E vamos transpassar a última. Ó, módulo de quatro. O fio da direita, a gente vai andar uma laranja. A esquerda, a esquerda, vamos colocar duas laranjas. Transpassar a última. Ó, pessoal. Módulo de quatro. O fio da minha mão direita, agora, a gente vai andar duas bolinhas brancas. Duas brancas, tá? O fio da minha mão esquerda, pessoal, a gente vai colocar. A gente vai tá colocando uma bolinha preta número oito pra fazer o olho, uma branca. E vamos transpassar a bolinha branca, tá, pessoal? Que vai ficar o módulo de cinco, tá bom? Módulozinho de cinco. O fio da minha mão direita, a gente vai andar uma bolinha branca, tá? A esquerda, pessoal, a gente vai colocar uma bolinha branca e uma laranja. Transpassar a laranja. Ó. Como é que vai ficar o módulo de quatro, tá, pessoal? Agora, o fio da direita, a gente vai andar uma laranja. Esquerda, vamos colocar duas bolinhas laranjas. Transpassar a última. Ó. Módulo de quatro. Agora, pessoal, vocês vão tá repetindo, tá? Vocês vão tá repetindo esses passos, ó. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes de novo, tá? Direitando uma laranja. Esquerda, coloca duas. Transpassa a última, tá bom? Então, pessoal, ó, depois que a gente repetiu, ficou cheio de módulos de quatro, tá? E agora, o fio da direita, pra gente encerrar essa terceira carreira. Deixa eu ver, uma, duas. Essa quarta carreira, na verdade, ó, uma, duas, três. Isso, essa quarta carreira. O fio da direita, a gente vai andar duas bolinhas brancas, tá? O fio da esquerda, pessoal, vamos pôr uma bolinha branca no fio e vamos estar transpassando, tá? Que vai ficar assim, tá bom? Agora, pessoal, o fio da esquerda, a gente vai colocar uma, opa, uma bolinha laranja e duas bolinhas brancas. E vamos transpassar a última branca. Vai ficar o módulo de quatro, tá? O fio da direita, a gente vai andar uma bolinha preta, que é o olho. Bolinha de oito milímetros, tá? Esquerda, a gente vai colocar três brancas. Transpassar a última. Ó, módulo de cinco, certo? O fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, ó, uma branca. A esquerda, vamos colocar duas brancas. Transpassar a última. Ó, módulo de quatro. O fio da minha mão direita, a gente vai andar uma branca, tá, pessoal? A esquerda, a gente vai colocar duas brancas. Transpassar a última. Ó, módulo de quatro. O fio da direita, a gente vai andar uma bolinha preta, que é o olho. A esquerda, vamos colocar três bolinhas brancas. Transpassar a última. Ó, módulo de cinco. O fio da direita, a gente vai andar uma branca, certo? A esquerda, vamos colocar uma bolinha branca e uma laranja. Transpassar a laranja. Ó, módulo de quatro, tá? O fio da direita, pessoal, a gente vai andar uma laranja. A esquerda, a esquerda, colocar duas laranjas. Transpassar a última. Ó, módulo de quatro. Agora, vocês vão tá repetindo esse passo, tá? Vocês vão repetir, ó, mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes. Direita, vai andar uma laranja. A esquerda, vamos colocar duas e transpassar a última, tá bom? Então, pessoal, ó, depois que a gente repetiu, ficou assim, tá? Agora, pra encerrar aqui, essa carreira aqui, a quinta, uma, duas, três, quatro, a quinta, isso. O fio da direita, a gente vai andar duas bolinhas laranjas, tá? A esquerda, a gente vai colocar uma bolinha laranja e vamos transpassar. Ó, módulo de quatro, certo? Agora, o fio da direita, pessoal, a gente vai andar uma bolinha branca aqui, pra fazer mais essa sexta carreira, tá? Esquerda, a gente vai colocar três laranjas. Três laranjas, transpassar a última. Ó, módulo de cinco, tá, pessoal? Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, certo? Fio da esquerda, a gente vai colocar duas bolinhas laranjas e vamos transpassar a última. Ó, módulo de quatro. Fio da minha mão direita, agora, a gente vai andar duas brancas, tá? Esquerda, vamos colocar duas laranjas, transpassar a última. Ó, módulo de cinco, tá, pessoal? Fio da direita, a gente vai andar duas brancas, tá? Esquerda, vamos colocar duas laranjas, transpassar a última. Ó, módulo de cinco. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca. Esquerda, vamos colocar duas laranjas, transpassar a última. Ó, módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca e uma laranja. Esquerda, vamos colocar duas laranjas, transpassar a última, tá? Ó, pessoal, vai ficar o módulo de cinco, certo? Fio da direita, a gente vai andar uma laranja, tá? Esquerda, vamos colocar duas laranjas, transpassar a última. Módulo de quatro. Fio da direita, vamos andar duas laranjas, certo? Esquerda, colocar duas, transpassar a última. Ó, módulo de cinco. Fio da direita, a gente vai andar uma laranja. Esquerda, colocar duas, transpassar a última. Módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar duas laranjas, tá, pessoal? Esquerda, coloca duas laranjas, transpassar a última. Ó, módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar duas laranjas, certo? Esquerda, vamos colocar duas, transpassar a última. Módulo de cinco. E agora, pra encerrar essa carreira, o fio da direita, a gente vai andar duas laranjas. Esquerda, vamos colocar uma laranja e vamos transpassar, tá? Aqui, pessoal, a gente encerrou, então, a nossa sexta carreira, tá? Agora, é bem tranquilo, porque agora mesmo, pessoal, a gente só vai ter o quê? Mais, a gente só vai ter mais uma carreira pra fechar, tá? Então, vocês vão pegar nessa posição aqui, ó, nessa posição aqui, tá? E o fio aqui da esquerda vai andar uma laranja no módulo de cinco, tá? O fio da minha mão esquerda, a gente vai colocar três laranjas, transpassar a última. Ó, módulo de cinco. Direita, a gente vai andar duas laranjas, tá? Esquerda, vamos colocar duas, transpassar a última. Módulo de cinco. Direita, vamos andar duas laranjas, tá? Esquerda, vamos colocar duas, transpassar a última. Módulo de cinco. Fio da direita, vamos andar duas laranjas, tá? Esquerda, colocar duas, transpassar a última. Módulo de cinco, tá? O fio da direita, agora, pessoal, vocês vão andar duas laranjas, certo? Esquerda, vão colocar duas laranjas e vão transpassar a última, tá? Aqui, pessoal, é o momento que a gente faz o quê? Que a gente vai colocar enchimento. Ou aline, mas dá pra deixar sem? Não recomendo. Não fica legal. Vocês não vão obter o mesmo resultado que eu, porque olha a diferença, pessoal. Da cabeça murcha pra cabeça cheinha. É muita diferença, tá? Então, tem sim que botar o enchimento pra vocês terem um trabalho legal, tá? Como é que eu vou colocar esse enchimento? O enchimento tem vídeo aula aqui no canal. Vocês vão entrar no canal e vão procurar pelo coração do dia dos pais. É lá que eu ensino a como encher. Mas eu já ensino em várias outras aulas, tá? Eu vou encher a minha cabeça aqui e volto pra nós encerrar ela e fazer as orelhas. Ó, pessoal, então, depois de colocar o enchimento, ele vai ficar assim, tá? Aí, vocês olhem se ele tá retinho, se não tá torto. Um lado com menos enchimento, outro lado com mais. Dá uma apertadinha. Eu gosto de botar bastante enchimento mesmo, tá? Bastante, bastante, bastante enchimento mesmo, certo? E agora, pessoal, a gente vai encerrar aqui, ó. O fio da direita, a gente vai andar três laranjas, tá? A esquerda, a gente vai colocar uma bolinha laranja e vamos transpassar. Deixa eu ver se a gente transpassa ou se a gente amarra. Só um minuto. Deixa eu olhar aqui. Ah, pessoal, a gente amarra, tá? A gente não transpassa. Por quê? Vou explicar pra vocês. Vocês vão amarrar aqui, bem firme, dois, três nozinhos, tá? E vamos esconder o nó nesse módulo de cinco. Aqui. Aqui do lado. Ó, não pode esconder nessa aqui, tá, pessoal? Porque nesse módulo de seis que sobrou aqui... Vocês estão vendo que sobrou o módulo de seis, né? É aqui que a gente vai botar o corpo, tá? Então, não pode, de forma alguma, certo, vocês esconderem o nó ali. Aí, esse módulo de seis, ele tem que ficar aberto justamente pra facilitar que a gente consiga, tá? Tá colocando o corpinho nele, tá? No gráfico, pessoal, o corpo é diferente. A gente faz todo o corpo e depois prega no pescoço. E eu não. Eu vou tentar começar ele aqui do pescoço mesmo, pra ficar mais fácil pra vocês e pra mim ensinar também, tá? Mas agora, a nossa próxima etapa é fazer orelhas e focinho também, tá? Então, pra nós fazermos as orelhas, pessoal, é bem tranquilo, tá? Deixa eu pegar um alfinete aqui. Ó, pra nós fazermos as orelhas, tá? Deixa eu ver. Um, dois. Isso. Nós vamos fazer a esquerda aqui primeiro. Ó, nós temos aqui logo do lado do olho, esses dois módulos, ó, pessoal. São três brancos e uma laranja, três brancos e um laranja, tá? Esses dois módulos. Já aqui do lado, eu tenho dois módulos de laranja, ó. Eu vou botar aqui o alfinete pra vocês verem. Ai, não vai entrar. Tá escorregando da minha mão. Eu vou pegar a minha agulhinha aqui, pera aí, ó. Vamos de novo. Ah, o formato da cabeça é assim, tá? Não é assim. É assim. Ó, temos esses dois módulos aqui de três brancos e um laranja, então. Aí, aqui temos dois laranja e aqui temos dois laranja. Nós vamos trabalhar pra fazer a orelha nessa e também nessa do módulo de quatro, tá? Contando depois do olho, do módulo de cinco, ó. É um, dois, três. Na terceira carreira de módulo de quatro. Ó, passando o fio nessa primeira aqui, tá bom? Pessoal, ó, uma correção. Ó. Cadê o olho? Um, dois, três. Nós vamos trabalhar... Pessoal. Opa, tô virada. Eu vi que tava errado. Ó, aqui. Um, dois, três. Nós vamos trabalhar... Eu mostrei essas duas aqui pra vocês. Opa, essas duas aqui, né? Só que nós não vamos trabalhar só nessas duas. A gente vai trabalhar nessa... E também nessa. Nessa aqui, só em uma. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar passando o fio nessa aqui, tá? Pra quem ainda não se achou, tem essa bolinha branca do olho aqui. Aí, tem essa. Tem a laranja aqui. E tem essa laranja aqui. Ó, é nessa laranja aqui. Tá? Logo do lado dessa laranja aqui. Certo? Ó. Tá? Vamos passar um pedaço de nylon ali, então. Tá, pessoal? Passou o nylon. Então, no fio da minha mão esquerda... Vocês achando essa bolinha aqui, o resto a gente vai embora, tá? O fio da minha mão esquerda, a gente vai colocar uma bolinha laranja, duas bolinhas brancas. E vamos transpassar a última bolinha branca, tá, pessoal? Que vai ficar o módulo de quatro, tá bom? Então, o fio vai descer aqui, uma laranja do módulo de quatro. Ó. Aqui. Pera aí. Aqui. Aqui. Tá, pessoal? O fio da minha mão esquerda, a gente vai colocar duas bolinhas brancas e transpassar a última. Ó. Módulo de quatro. O fio vai descer mais uma laranja aqui, tá? Esquerda, vamos colocar duas brancas e transpassar a última. Ó. Módulo de quatro. Agora, o fio vai dobrar uma laranja aqui. Ó. Essa laranja aqui, tá, pessoal? E nesse mesmo fio que a gente dobrou, a gente vai colocar uma laranja e uma branca. E vamos transpassar a branca. Módulo de quatro, tá bom? O fio da minha mão direita aqui, vai andar uma branca do módulo de quatro, tá? O fio da esquerda, pessoal, a gente vai colocar duas bolinhas laranjas e o... deixa eu ver se é duas... isso. Duas laranjas e uma branca. E vai formar um módulo aqui de cinco, tá bom? O fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, certo? Uma bolinha branca. O fio da esquerda, a gente vai colocar uma bolinha laranja e uma branca e transpassar a branca. Ó, módulo de quatro. O fio da direita, a gente vai andar uma branca aqui, certo? Esquerda, pessoal, vamos colocar duas bolinhas laranjas e vamos transpassar as duas juntas. Tá? Transpassar as duas juntas. Ó. Módulo de quatro, tá? O fio da direita aqui, a gente vai colocar uma bolinha laranja, tá? E vamos andar essa bolinha laranja aqui do módulo de quatro, ó. Anda ela e deixa ela ali. Tá? Só puxar bem e deixar ela ali. Ué? Ai, o fio enrolou aqui. Isso. Aí, esse fio aqui, pessoal, a gente vai colocar uma laranja no fio, tá? Colocar uma, andar uma laranja, certo? Andar uma laranja, colocar uma bolinha laranja, andar duas laranjas. Assim, tá? Colocar uma laranja, tá, pessoal? E andar uma bolinha laranja aqui, ó. Ó, a bolinha laranja aqui, que é essa bolinha laranja do módulo de quatro aqui, tá, pessoal? Agora, qualquer lado do fio vai andar. Essas duas laranjas aqui, ó. Tá? E vamos amarrar. Ó. Os fios vão se encontrar. E a gente vai tá amarrando. Tá? Aí, é só esconder o nozinho por dentro da bolinha mesmo, tá? Já vou mostrar bem pra vocês como é que fica. Ó. Sempre amarrando bem. Cortando o excesso do fio bem rente pra ficar um capricho legal. Tá? Ó. Pessoal. Assim, fica a orelhinha. Ó. Tá? Agora, a gente vai fazer a outra aqui. Da mesma forma, não tem nada de difícil. Ó. Vocês vão pegar. Aqui, temos esses dois módulos aqui de quatro. Que são três brancas e uma laranja. Né? Aí, temos esses dois módulos de laranja aqui. E aqui, dois módulos de laranja também. Ó. Nós vamos trabalhar nessas duas laranjas. E também nessa laranja aqui, ó. Nessa aqui, nós vamos iniciar. Vamos trabalhar nessa. Descer nessas duas. E nessa aqui. Tá? Então, é bom que vocês peguem ele com a cabeça virada assim. Tá bom? Pega um pedaço de nylon. Mesmo tamanho que tu pegou antes. Tá, pessoal? Ó. Aqui. Passa o fio. Deixa eu ver se eu não tô passando o fio errado. Não, eu tô passando o fio certinho. Ó. Passa aqui. Tá? Agora, no fio da esquerda, a gente vai colocar uma laranja e duas brancas. Transpassar a última branca. Que vai ficar o módulo de quatro. Tá? O fio da direita, a gente vai descer uma laranja aqui. E... O fio da esquerda, a gente vai colocar duas brancas. Transpassar a última. Ó. Módulo de quatro. O fio da direita, a gente vai andar... Descer mais uma laranja. Tá? Esquerda, colocar duas brancas. Transpassar a última. Ó. Módulo de quatro. Vamos dobrar uma branca agora. Uma branca não. Uma laranja aqui. Tá? E nesse mesmo fio, a gente vai colocar uma bolinha laranja. Uma branca. E vamos transpassar a branca. Tá? Vai ficar... Assim, o módulo de quatro. Ó. Tá, pessoal? Vocês vão pegar... Virar ele assim, pra ficar mais fácil. Agora, o fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca aqui. Tá? Vamos andar uma bolinha branca. Esquerda, vamos colocar duas laranjas. Uma branca. Transpassar a branca. Módulo de cinco. Fio da direita, a gente vai andar uma branca. Tá? Esquerda, colocar uma laranja e uma branca. Transpassar a branca. Ó. Módulo de quatro. Direita, a gente vai andar uma laranja aqui. Uma laranja não. Uma branca. Tá, pessoal? Esquerda, vamos colocar duas bolinhas laranjas. E vamos transpassar... Ui! Vamos transpassar as duas. Um bicho aqui na minha orelha. Transpassar as duas juntas. Ó. Módulo de quatro. Esse fio aqui, a gente vai colocar uma laranja. Tá? E vamos descer com esse fio por essa bolinha laranja aqui. Tá? O outro fio, a gente vai colocar uma laranja. Andar uma laranja. Colocar uma. Andar duas laranjas. Duas. Tá, pessoal? Colocar uma. E andar mais essa bolinha laranja aqui do módulo de quatro. Tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Chegou doendo meu dedo, que ficou duro. E mais essa orelha aqui. Ó. Assim. Certo? Puxa bem. Tá? Agora, um lado do fio, pessoal. Vai andar por essas duas laranjas aqui. Por essas duas laranjas. Tá? Eu vou andar com esse aqui, que tá maior. Vai andar pelas duas. Os fios vão se encontrar. Opa, andei por uma a mais. Os fios vão se encontrar. Vocês vão amarrar. Tá? E esconder o nozinho. Ó. Esconde o nó. Vem. Corta o excesso bem rente. Tá? E ó, pessoal. Tá pronta as nossas orelhinhas do nosso veado. O veado, ele é parente do cervo, tá? Pessoal, esse aqui não é um cervo. Ele é pra ser um veado bebê. Tá? Que o bebê, ele ainda não tem chifres, né? Então, vocês vão dizer, ah, mas é cervo. Não é cervo. O veado é um parente próximo do cervo. Tá bom? Agora, pra nós encerrar essa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai tá fazendo, pessoal, o fuço. O narizinho aqui. Tá? É difícil. É. É difícil de fazer. Não vou mentir, porque é mesmo. Mas é tranquilo. A gente vai embora. Tá? Vamos lá. Cortem um pedaço de nylon. Então, pessoal. No nylon, a gente vai colocar. Ó. A gente vai colocar uma bolinha branca. Tá? Duas bolinhas laranjas. Ou deixa eu ver se é duas laranjas e uma branca. Isso. Ó, pessoal. É duas bolinhas laranjas. Uma bolinha branca. E vamos transpassar essa bolinha branca. Vai ficar o módulo de três. Ó, pessoal. Módulo de três. Tá? Aqui no fio da esquerda, a gente vai colocar duas bolinhas brancas. E vamos transpassar a última. Que vai ficar o módulo. Opa. Módulozinho de três. Tá? Ainda no fio da esquerda, a gente vai colocar uma bolinha preta número quatro e uma branca. E vamos transpassar a branca. Ó. Módulo de três. Ainda no fio da esquerda, a gente vai colocar duas brancas. E vamos transpassar a última. Ó. Módulo de quatro. Tá? De quatro não. De três. Desculpa. Módulo de três. O fio da... Ainda aqui da esquerda, a gente vai colocar duas bolinhas laranjas. Tá, pessoal? E vamos transpassar a última. Que vai ficar assim. Módulo de três. Tá? O fio aqui da minha mão direita, pessoal. A gente vai andar essa bolinha laranja aqui da ponta. Do módulo de três. Tá? Vamos colocar uma bolinha laranja no fio. E vamos transpassar. Puxar bem. Ó como é que ficou. Tá? Agora, pessoal. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar... Colocar... Nós temos? Nós temos que colocar um focinho aqui. Aqui no meio. Tá? É... E eu acho que a gente tem que colocar agora. Mas eu tô arrumando uma estratégia. Tá? Uma estratégia. Pra ver se não vai ficar estranho. Eu acho que não. Tá. Mas eu tô arrumando a estratégia. Isso é que importa, né? Vocês não acham? Tá bom, então. Nós vamos deixar pra colocar esse fuço por último. Pra não haver problemas. Ou deixa eu estudar aqui pra mim ver. Tá? Eu decidi que a gente vai tentar. Sei lá. Vamos ser de que Deus quiser. Peguem assim. Aí, o fio dessa direita aqui. A gente vai andar uma laranja aqui do módulo de três. Tá? O outro fio aqui. Vai andar outra laranja. Tá? Agora, a gente vai pegar uma bola de número seis preta. E vamos transpassar ela. E deu certo. Ah, pessoal. Eu sou expert nesses assuntos de fazer mutreta e dar certo. Ó. Vai ficar assim. Esse aqui é o focinho. Agora, que são elas. Hum. Meu Deus. Tá. Enfim. O fio da direita, pessoal. Vai andar essa bolinha branca aqui. Desse módulo de três. Tá? E também a preta. Certo? E o outro fio vai andar a branca. Do módulo de três. Tá? E também a preta. Certo? E aí, vocês vão puxar bem pra ela ir pro lugar. Tá, pessoal? Ó. Puxar bem pra ele ficar assim. Agora, vocês vão pegar assim o nosso focinho. O meu focinho tá torto. Tá? Então, vocês tem que pegar uma agulha. Ajeitar. E ir puxando ele até ele ficar no lugar, ó. Ficou no lugar. Agora, nesse fio aqui da esquerda, pessoal. No fio da esquerda, a gente vai colocar uma bolinha preta. Uma branca. E uma preta. E vamos transpassar a preta. Tá? Que vai ficar o módulo de quatro assim. Certo? Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca. Tá? Esquerda, a gente vai colocar uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. E transpassar uma branca. Módulo de quatro. Tá? Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha laranja. Tá, pessoal? Esquerda, vamos colocar duas bolinhas laranjas. Transpassar a última. Módulo de quatro. Direita, a gente vai andar uma laranja. Tá? Esquerda, vamos colocar duas laranjas. Transpassar a última. Ó. Módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma laranja. Esquerda, tá? Esquerda, vamos colocar uma laranja e uma branca. Transpassar a branca. Ó. Módulo de quatro. Tá, pessoal? E agora, o fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca e uma preta. Certo? Fio da esquerda, a gente vai colocar uma preta. E vamos transpassar. Ó. Eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu guardar um pote aqui. Se chega a virar, eu tenho bem pouquinho preto. Se chega a virar, a gente não tá sem nada. Ó. Ficou assim. Tá? E aqui ficou o módulo de seis. Agora, que é muito difícil. Nós temos que colocar isso aqui. É... Nós temos que colocar isso aqui, pessoal. Ai, eu já falei pra vocês que a gente tem que colocar isso aqui aonde, hein? Ah, tá. A gente tem que colocar aqui na cabeça. Certo? Vocês vão pegar aqui. Tá, pessoal? Nós vamos trabalhar pra botar esse narizinho. Iniciando aqui, tá? Nós vamos passar. Ó. A gente vai medir o fio. Deixa eu ver se é ali mesmo. Isso. A gente vai medir assim, ó. A gente vai medir assim. Tá? Aí, um fio vai passar. No caso, o fio de baixo vai passar por essa branca aqui. Tá? Eu já vou mostrar pra vocês. E o outro fio de cima vai passar por essa branca aqui. Tá? Sempre com uma agulha pra auxiliar a puxar. Certo? Ó. Vai ficar assim. Ó. Vai ficar assim. Assim. Tá? Aí, esse fio que andou na branca, a gente vai andar nessa laranja aqui. Do focinho. Tá? E aí, andou na laranja do focinho. Vai andar nessa laranja aqui. Da cabeça. Ó. Andou na laranja do focinho. E andou na laranja da cabeça. Puxa bem. Ó. Andou aqui nessa laranja. Vai andar na próxima laranja do focinho. E vai andar na outra laranja aqui da cabeça. Tá? Assim. Ó. Ele vai fechando assim. Tudo vai de vocês puxarem, ó. Vocês vão puxar, ele vai encaixando. Aí, aqui agora, a gente vai... Deixa eu ver. Assim. A gente vai. Andou por uma laranja. Anda por uma laranja do focinho. E anda por uma branca. Tá, pessoal? Por uma branca da cabeça. Pera aí. Andou pela branca da cabeça. Vai andar pela preta aqui do focinho. Tá? E vai andar pela próxima branca aqui. Ó. E vai puxar. Certo? Aí, aqui, pessoal, a gente vai andar com o fio por uma branca. Por uma branca da cabeça. Tá? Vamos passar esse fio nessa branca aqui, que a gente não trabalhou ainda do focinho. Tá? E vamos passar o fio por essa branca aqui. Ó. Aqui, pessoal, os fios vão se encontrar. Vocês vão puxar bem. E vão amarrar. Tá? Se vocês prestaram atenção no que eu falei, não é difícil. É bem fácil. Amarrar bem. Puxa com o dente. Cuida pra não cortar um pedacinho da boca. Tá? E vai ficar assim. Ó, pessoal. Aqui a boquinha. Aqui em cima. Tá? E a gente vem com o dedo, dá uma ajeitadinha. Que ele não puxa mais que isso. Mas, eu achei que tá ótimo. Tá? Então, a gente encerra essa parte aqui. Tá, pessoal? Encerramos aqui. E aí, na parte 2, a gente vai fazer o que falta. Certo? Que é o corpo, pernas, ra...